Hoje, o TVE nos festivais está em Sapucaia do Sul, cidade com mais de 270 anos. O município cresceu à sombra de um morro, do qual levou o nome da cidade, Sapucaia. Sapucaia do Sul tem origens tropeiras, lembrada em canções pelas grandes figueiras. Também é conhecida como Fazenda do Serro. Foi fundada pelo retirante da colônia de Sacramento, o português Antônio de Souza Fernando. Hoje, a cidade que tem aproximadamente 150 mil habitantes e tem o maior parque zoológico do estado, é palco da 22ª Guianuba da Canção Nativa e 15ª Guianuba Pia. O festival acontece de 9 a 12 de agosto no ginásio Curachique, em Sapucaia do Sul. Ao todo, foram 600 canções inscritas na edição deste ano. A Guianuba da Canção Nativa, eu fiz desde a primeira edição. A gente teve a honra de ser convidado na época para fazer esse festival. E esse festival, na realidade, ele vem num crescente, um crescente muito bom, eu diria. Porque ele iniciou lá no Clube 7 de setembro, foi feito duas edições desse festival. E logo após, já na terceira edição, por solicitação naquele ano do prefeito municipal, já o público, entende, era bem maior que o, na realidade, que o clube. E aí se trouxe aqui para o ginásio Curachique e aonde permanece até hoje. E sempre foi um crescimento, você entende, de valores, de música. Na sétima edição se criou uma categoria piá e piazito. E também a fase regional, que antes era uma fase municipal. A fase regional compreende a 12ª região tradicionalista, que compreende Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Nova Santa Rita. E nessa região tem uma gama muito grande e boa de compositores. Então ele vem tendo algumas modificações. E hoje, Sapucaia do Sul, ela não é, como é que eu vou dizer, conhecida somente pela terra do zoológico. Hoje ela é conhecida pela terra da Guianuba da Canção Nativa. A partir de agora, você acompanha as músicas campeãs da 15ª Guianuba Pia, de Sapucaia do Sul, aqui no TVE dos Festivais. Boa noite. Boa noite. Música Se os campos não fossem aramados E fosse um campo só, compartilhado Sem beão, sem patrão, sem capatar Se todo gado fosse um só rebanho Esse campo seria assim, tamanho E faltaria gente para tanta paz E faltaria gente para tanta paz Música Se os campos não fossem propriedade E fosse um bem comum da humanidade Com certeza O campo venceria a guerra Se todos plantassem uma semente Seria bom demais para muita gente E faltaria gente para tanta terra E faltaria gente para tanta terra Música Se o campo fosse igual Perante os homens E as espigas se unissem Contra a homens A esperança A esperança Venceria a ambição Pois a ganância Pois a ganância não seria louca E roubaria E roubar o pão E roubar o pão De tanta boca E faltaria boca Para tanto pão E faltaria boca Para tanto pão Para tanto pão Para tanto pão Se todos plantassem uma semente Seria bom demais para pouca gente E faltaria gente para tanta terra E faltaria gente para tanta paz Se o campo fosse igual Perante os homens E as espigas se unissem Contra a homens A esperança A esperança Venceria a ambição Pois a ganância Não seria louca E roubar o pão De tanta boca E faltaria boca Para tanto pão E faltaria boca Para tanto pão E faltaria gente Para tanta terra E faltaria gente Para tanto pão E faltaria gente E faltaria gente Para tanta paz E as músicas estão muito bonitas É um festival muito bom Eu também participo aí De algumas cantoria Sou intérprete também Mas as músicas Do pessoal da regional Tanto local como regional Estão muito boas O público Ele fica em silêncio Quando as composições são interpretadas O melhor é possível É difícil escolher o melhor deles Né? Ótima Muito boa Público bom Artista de qualidade O show maravilhoso E isso é uma coisa que a cultura nossa Não podemos deixar morrer Isso é uma coisa nossa Da nossa cultura Do nosso povo Da nossa gente E é uma coisa que a gente tem que preservar Porque a cultura se nós deixar morrer É um povo sem identidade É um povo sem identidade É um povo sem identidade Brotam museios pra clarear o dia E na madrugada junto ao fogo grande Repontam a querência que estava vazia E se repetem por saberem o rumo Que a vida toma por andar vadia Nem mesmo tempo por ter contratempo Reconhece um sonho entre os temporais Que a alma inventa cada vez que a gente Se perde de um jeito de não se achar mais E se desespera por saber que a espera Pode ser pequena ou não fundar jamais Cada vez que a alma por não ter morada Acha um novo ninho pra pousar as asas Uma outra alma oferece amigo E que a gente às vezes o transforme em casa É quando então uma saudade fica Junto ao fogo grande pra soprar as brasas É quando então uma saudade fica Junto ao fogo grande pra soprar as brasas E a gente chora de chover por dentro E a gente chora de chover por dentro Nem mesmo a chuva com suas nuvens negras Apague seus rastros que marcaram a estrada Daí então meu rumo possa ter destino Devem ser distâncias e topar paradas E da alma branca dos que tem saudade O que a gente então pode perceber Que a luz dos olhos pode ser o brilho Que vamos tentando em vão esconder Pois quem tem olhos de olhar por dentro Reconhece a alma por saber que Cada vez que a alma por não ter morada Acha um novo ninho pra pousar as asas Uma outra alma oferece abrigo E que a gente às vezes o transforme em casa É quando então uma saudade fica Junto ao fogo grande pra soprar as brasas É quando então uma saudade fica Junto ao fogo grande pra soprar as brasas Muito obrigada O que é pra você ganhar a categoria Piazito aqui na Guia Nube? Em primeiro lugar é uma emoção muito forte de estar aqui E eu acho muito importante os jovens de hoje Continuarem uma cultura A gente vai ser os próximos cantores de música nativista Daqui a uns anos com certeza O tempo chega e nos leva à mocidade Revelando uma verdade Mesmo sem dizer Que a vida vale A dimensão Deu um momento Pois desde o nascimento Começamos a morrer Mas a experiência Me mostrou outro caminho Que o demancinho Sussurrou um novo argumento É possível viver Sem olhar para a morte Quando se é forte Pra aceitar o próprio tempo A vida é linda Mesmo deu cabelos brancos E pra ser franco Eu não lamento envelhecer E guardo as lembranças Presenteadas por meu tempo Eu busco Feito adentro Mais vontade Pra viver Também eu sinto Ainda Que o tempo passe Que a vida renasce E nunca perde o brilho Feito meu pai Que deixou Traços marcados Um rosto iluminado Que hoje vejo Que hoje vejo No meu filho E ontem Vai tão longe Na distância Mas guarda ânsias E amanhã Pra me entregar Quem sabe Quem sabe um verso E vivendo além de mim Um dia enfim Meu neto pra embalar A vida é linda Mesmo de cabelos brancos E pra ser franco Eu não lamento envelhecer E guardo as lembranças Presenteadas por meu tempo E busco Feito adentro Mais vontade Pra viver E busco Feito adentro Mais vontade Pra viver Muito obrigado Fala a importância Da Guianuba Para a Sapucaia do Sul E para a cultura Do Rio Grande Para a Sapucaia É uma grande Uma grande festa Que a gente faz Aqui em quatro dias E a importância É muito grande Porque é o maior festival Que nós temos aqui No Vale dos Sinos Na Grande Porto Alegre E nós trabalhamos muito Também A fase Pia e Piazito No qual a gente Pretende incentivar Essa fase Até 17 anos Para que as nossas Atenções Nossos valores Do nativismo Continuem surgindo E continuem Tendo esse incentivo Porque a gente sabe Que hoje em dia Os festivais já estão Terminando Então a gente Tem um grande orgulho Aqui no município De estar na 22ª edição Da Guianuba Da Canção Nativa E qual o envolvimento Da Secretaria Da Cultura Para com o evento A envolvimento Da Secretaria É total E com um grande carinho Que a gente trata A Guianuba da Canção Nativa Porque já passou Por várias administrações E continua vivo Então a gente Tem o compromisso E a honra De preservar A Guianuba da Canção Nativa Já faz três dias Que eu coladeio Esta tropa Que vem mermando Quase chegando Ao destino Canção cavalos No rastro da gadaria Nas alegrias Poucas de um campesino Só mais uns dias E a tropeada Se termina Mingua de a plata Pra os que rondam Madrugadas Empurrando boi Nos encontro Dos cavalos De longe os galos Prenunciam Alvoradas De vez em quando Um sapo cai Chamando a ponta E um índio E um índio E um índio Touro Abre o peito E atropela Um cuscubaio Se revolta E garroneia E o boi E o boi Coiceia E dando Rota Sem treveira Tranqueia Tranqueia E ao lado Farejando Um aguaceiro Que vem se armando Lá pras Venda Orienta Abrem-se ponchos Na culatra E lá na ponta E o vento Afronta Maridão O bastiçal Troveja longe Um raio Prancha na terra E a manga D'água Já branqueia O corredor Encharca o poncho E a alma De quem tropeia Se o tempo Enfeia Para os lados Do jorredor Não vejo A hora De findar Esta jornada E voltar Para o rancho Que ergui No meu lugar Já imagino A minha linda Na janela Sonhei com ela E pra ela Vou, vou De vez em quando Um saco cai Chamando a ponta E um índio E um índio Toro Abre o peito E atropela Um cuscubaio Se revolta E garrodeia E o boi Coiceia E dando volta Se entrevela Tranqueia o gado Farejando Um aguaceiro Que vem se armando Lá para as plantas Orienta Abrem-se ponchos Na culatra E lá na ponta E o vento afronta Marejando Pastiçal E o vento afronta Marejando Pastiçal E o vento afronta Marejando Pastiçal Muito obrigado! O que é vencer A categoria Piada Guianuba? É uma emoção Muito grande Porque é um festival Que a gente Vem mandando Música Já há algum tempo Também E agora Quando passou A gente conseguir Ir para a frente Ir para as cabeças Como se diz Ganhar o festival É muito bom É muito legal Dá para sonhar Para o futuro Claro, claro Agora estamos querendo Fazer umas músicas Inéditas Botar nos festivais Novos Vamos ver se o projeto Vai vingar Como se diz No próximo bloco Você confere As músicas Campeãs Da 22ª Guianuba Da canção nativa E ainda Entrevista Com os jurados Do festival Vamos para o intervalo E já voltamos Voltamos a apresentar O programa TVE Nos festivais Que hoje prestigia A 12ª Guianuba Da canção E a 15ª Guianuba Um dos festivais Mais importantes Da música nativista Do Rio Grande do Sul E a 15ª Guianuba Milonita para esconder as ausências Realidade que a alma mantém calada E se canta pra assombrear alguma mágoa Quando esperas onde não sobra mais nada Milonita de cantar lá no poboeiro Pra o caldério desgarrado E se esgueirar Pelas margens dos avanços do progresso Com seus sonhos transformados em poeira Milongita de lembrar um outro tempo Nostalgia deste ser que nunca foi Chucro, anseio, fugitivo desse mesmo E se esgueirar E se esgueirar E se esgueirar E se esgueirar Poço fundo que fundamenta o caminho Do vazio que os olhos não querem ver Onde o medo se disfarça em esperança E se esgueirar E se esgueirar E se esgueirar Pra o covarde exaltar falsa coragem Para ensolar o coração de quem rasteja Na fartura dos acordes das guitarras Ou nos versos que exaltam nosso jão No orgulho que se humilha nesta fuga Engendrada pra esconder que falta o pão Engendrada pra esconder que falta o pão A gente fica contente, Miguel, quando vê novos intérpretes Novos instrumentistas Você vê alguma revelação, alguma novidade nessa guianuba? Eu vejo uma meninada tão linda e importante Tocando, que toca com a gente também Porque nós que já estamos do meio pra o fim Nós temos que deixar discípulos nesse estado Então nos deixa muito alegre, muito satisfeito Quando a gente vê essa meninada com uma garra Cantando ou tocando O instrumentista então é uma coisa espetacular Que está surgindo de uma meninada E de intérpretes também, bons intérpretes do Rio Grande do Sul Que com certeza farão seu nome dentro do estado As músicas é uma edição das melhores que você tem visto? Sim, é uma edição das melhores Nós tivemos sorte de receber para a triagem Uma coletânea de obras muito, mas muito interessantes Sendo que a triagem já foi difícil Para trazer essas concorrentes para o palco da guianuba Então, com certeza Com certeza As músicas que sejam as vencedoras Qualquer uma delas Hoje eu posso dizer Que está em condições de ganhar a guianuba Olha, é a terceira vez que eu participo da guianuba como jurado E ao longo desses três anos Claro que tudo muda A primeira vez foi jurado quase 15 anos atrás Então, o meio nativista era outro O movimento nativista tinha Como todo e qualquer movimento musical e cultural Sofre alterações próprias do decorrer do tempo Da atualização Sobretudo nas questões melódicas e instrumentais Eu acho que na questão poética Que a coisa está ainda um pouco muito como antigamente Na questão musical, na questão instrumental De arranjos principalmente Acho que nós evoluímos bastante A música do Rio Grande do Sul A música regional como um todo Evoluiu muito nesse sentido E acho que o palco dos festivais tem refletido isso diretamente E há alguma revelação dos cantores e instrumentistas? Sem dúvida Porque festivais como a guianuba Como a coxilha que eu organizo lá em Cruz Alta Tem uma coisa muito importante nesse sentido Para fomentar essa renovação constante Que são os festivais infantis juvenis No caso, a nossa coxilha piala em Cruz Alta Que foi a primeira no estado a acontecer Esse ano nós fizemos a 28ª edição E aqui na guianuba Acho que pelo 15º ano consecutivo Eles estão fazendo esse investimento Que na verdade é um investimento Que vai além do palco Você está criando agentes culturais Cantores, intérpretes E também instrumentistas para o futuro Está virando um fogo Cervando um mate Por entre uma parte Dá pra ter leita Eu vejo o retrato De um piazido Sentado no colo Sentado no colo Sentado no colo De seu velho pai A vida é um fete Que corre ao forne O tal piazido Do retrato sou eu Na perna do velho Pedindo garupa Ouvindo a tempo Os conselhos seus Eu vejo a gente E as minhas andanças Perdoe seu velho Por vezes errou Cresça um homem De honrar palavras Escrevendo a história Que alguém começou Na vida que ensina A palavra é ferrenga Pois quem planta amor Não perde a esperança Não sei precisar Qual será o teu destino Mas guarde na alma Esta eterna criança Hoje me encontro Hoje me encontro Cabelos tordinhos Dando conselhos A um novo rapaz Por isso te digo Meu filho querido Segue os caminhos Segue os caminhos Do seu velho pai Filho amado Aproveita agora E guarde contigo E guarde contigo Os avisos que trago Um dia também Dará os teus conselhos Para ensinar Para ensinar teus filhos Com muito afado Meu filho atende As minhas andanças Perdoe seu velho Por vezes errou Cresça um homem Cresça um homem Cresça um homem De honrar palavras Escrevendo a história Que alguém começou Na vida que ensina A palavra é ferrenga Pois quem planta Pois quem planta amor Não perde a esperança Não sei precisar Qual será o teu destino Mas vaginal Esta eterna criança Meu filho atende As minhas andanças Perdoe seu velho Por vezes errou Cresça um homem De honrar palavras Escrevendo a história Que alguém começou Na vida que ensina A palavra é ferrenga Pois quem planta amor Não perde a esperança Não sei precisar Qual será o teu destino Mas vaginal Esta eterna criança Muito obrigado Como qualquer músico A escultura O artesanato Também é uma arte E eu como gaúcho E não tem tema Mais rico do que A tradição Do Rio Grande do Sul Para tu trabalhar em cima Eu acabei Acabei fazendo troféu Comecei em Palmeira Das Missões No Carijo da Canção Eu fiz os primeiros troféus E faço até hoje E da Guianuba Por consequência De vir morar em Sapucaia Acabei conhecendo Dorval Dias E essa turma E ele me propôs Projetar e fazer Os troféus da Guianuba E de hoje de lá A gente está fazendo Acho que há 19 anos Para mim é um prazer Muito grande Cada troféu Que eu vejo Na mão de um artista Desses que eu admiro É um pedaço de mim Que vai com eles E na volta Me vem tanta cultura Conhecimento E cada vez um amor maior Pelo Rio Grande E pela música Nativista No próximo bloco Você conhece A mais músicas campeãs Da 22ª Guianuba Da canção Vamos para o intervalo E já voltamos Voltamos a apresentar A 22ª Guianuba Da canção De Sapucaia do Sul A 22ª Guianuba Vez em quando, no repensar, o trecho que percorri São tantas, quantas lembranças fazem escola Cisma de vida e contrapartida, nos pedregulhos em que aprendi Nas andanças do meu olhar, o jeito que trago em mim Vi na espuma do mate, um livro aberto, em cada pedaço, chuva e mormaço E nesse tranquilo amadureci Escotando a voz que o silencio traz, compartilho a paz Que pude encontrar na palavra certa, porta entreaberta pra se bandear Quando aperta o cerco, num devagar Vou posteando a cerca, sem devandar Pois a mão do tempo é quem faz o fresco de se pagar Sempre que amanhã percebo em mim O espelho envelhece Total ironia De asa encruzada Pegou a estrada Meu último piá Meu último piá Quando aperta o cerco, num devagar Vou posteando a cerca, sem devandar Pois a mão do tempo Pois a mão do tempo é quem faz o fresco de se pagar Sempre que amanhã percebo em mim O espelho envelhece Total ironia De asa encruzada Pegou a estrada Meu último piá De asa encruzada Meu último piá Pegou a estrada Meu último piá De asa encruzada Pegou a estrada Meu último piá O que é que tu tá achando da Guianuba? Olha, tô gostando demais, Tio Gringão. Tá lindo de ver. Olha o nível desse pessoal. Isso que é música de qualidade. Muito bom. Primeira vez que vem, mas muito bom. Tô amando, tô achando lindo. Eu nunca tinha vindo. Tô adorando. O máximo, uma maravilha. Os cantores, as músicas são uma maravilha hoje. As composições, nota 10. Uma melhor do que a outra. Excelentes composições. A organização, tá de parabéns também. 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 Um dia vou ser mais nada Mesmo assim, bem mais que eu Vou ter a força dos ventos Vou ser poeira de estrada Vou debruçar nas sacarras Entrar em todas as janelas Rezar o rio da capela Perambular nas calçadas Vou ser a folha caída No pranto das alamedas A essência da liberdade Que nunca saiu daqui O água até me navega Nas águas do Jacuí Vou ser a balsa na limpa O pôr do sal no coqueiro Internecendo os balseiros Que vem do lado de lá Vou nadar com as traíras E vergonha até o biguá Vou ser saudade sentida Nos olhos ganhando rio Uma lembrança que aquece Uma ternura qualquer Era a lágrima que rola doce No rosto dessa mulher A lágrima que rola doce No rosto dessa mulher Vou ser o riso da brisa Beijando os velhos sobrados Brincando pelas ladeiras No curso das madrugadas Vou embalar vagalumes E acarinhar namorados Um dia vou ser mais nada Mesmo assim Bem mais que eu Um dia vou ser mais nada Mesmo assim Bem mais que eu Vou ser a balsa na limpa O pôr do sal no coqueiro Internecendo os balseiros Que vem do lado de lá Vou nadar junto às traíras E mergulhar para o biguá Vou ser saudade sentida Nos olhos ganhando rio Uma lembrança que aquece Uma ternura qualquer A lágrima que rola doce No rosto dessa mulher A lágrima que rola doce No rosto dessa mulher Um grande intérprete Que realmente emociona quando canta É o estudioso da voz do canto E por isso se destaca em cada festival Robledo Martins Grande vencedor O que é vencer mais um festival E a 22ª Guianuba Vencer a Guianuba Para mim até É um momento muito importante Porque eu tenho um carinho Enorme por esse festival Que participo desde a 6ª edição E graças a Deus Eu sou muito bem recebido Pelo público aqui Então o que a gente procura fazer A gente procura justamente Fazer um trabalho Independentemente da competição Trazer um trabalho Que a gente chegue A esse público maravilhoso Que é daqui Da cidade de Sapucaia do Sul E graças a Deus Ganhar um prêmio Para nós É uma felicidade enorme Porque a gente compartilha Momentos Um fim de semana Entre amigos Fazendo aquilo que a gente gosta Que é fazer arte Cantar E chegar no coração De cada uma das pessoas Que estão no festival Assistindo as composições Parabéns Robledo Você mereceu Foi uma interpretação Belíssima Que nos encantou Muito obrigado Eu agradeço sempre O carinho de todos E a gente está aí Eu levo a vida cantando Estamos na estrada Para chegar Nesses rincões Do nosso estado Que a gente ama tanto Estivemos juntos Aqui em Sapucaia do Sul Na 22ª Guianuba E 15ª Guianuba Pia Acompanhando as músicas Campeãs do festival O TVE nos festivais Fica por aqui Até o próximo programa E fiquem agora Com a música vencedora Do festival Dem data E fiquem o festival Não gostar O tempo maduro somês e a história os dignifica E só o eterno é que fica no que pode ser eterno Por isso quem se sustenta na verdade e na razão Da vida aguentam os tirãos, feito um palanque no céu Quem fala sempre a verdade não precisa ter memória Não conta a mesma história com dois finais diferentes Ao contrário do insensato que inventa aquilo que fala E quase sempre se cala Pra não dizer o que queres Prefiro quem diga o certo Mesmo na hora errada Daquele que não diz nada Pra deixar tudo a seu jeito Prefiro quem dá o tapa E não esconde a sua mão A quem chama de irmão Quem nem conhece direito Meu coração é imenso Pra caber Só o que quer Por isso um olhar sincero Conquista certo lugar Não entendo quem ainda Se achega pensando isso Achando que tem permisso Pra chegar e se abancar Quem mostra o branco do olho Quando nos olha de perto Encontra o rumo mais certo De se perder no caminho Quem acha que em si se basta Não segue o seu coração E o dia Estende a mão Vai se encontrar Mais sozinho O tempo Madura os homens E a história o significa E só o eterno é que fica Quando a vida cobra conta Por isso boto temência Naquilo que sei e falo E não ensine um cavalo Que alguém por manso me aponta E não ensine um cavalo Que alguém por manso me aponta Que alguém por manso me aponta E não ensine um cavalo Que alguém por manso me aponta Não é se 아니에요 Se não se apaça É algo que eu acho Pra que alguém por manso me aponta Porque alguém por manso me aponta E não me aponta